A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O curso para a formação de novos agentes da Polícia Civil iniciou oficialmente nesta terça-feira em uma cerimônia realizada na Academia de Polícia em Porto Alegre e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. A passar nesta área é um desafio para todos nós. Vamos trabalhar para superar estas dificuldades como tantas outras que virão pela frente. Com serenidade, com muita organização, com muita estruturação, nós temos que trabalhar todos para que o Estado siga para trás. O chefe da Polícia Civil, delegado Emerson Wendt, destacou a importância da formação dos novos agentes. Significa um acréscimo importante, sangue novo na Polícia Civil, que possibilita a gente também repassar as ideias da gestão, no sentido de qualificar cada vez mais a investigação criminal e trazendo junto a experiência dos policiais mais antigos já na atividade. Serão formados 111 escrivães e 113 inspetores. A expectativa é que o curso seja concluído até janeiro de 2017. Olha, a expectativa está muito grande, porque a gente esperou há muito tempo por esse momento. E, assim, a gente já teve a primeira aula e nós estamos gostando muito.